Na festa da praia O som do tambor, bate o meu coração E quem quiser pode chegar Agora o chão vai balançar É uma festa popular Brinca, dança e pula Viver a vida com alegria Todo dia é carnaval Vem dançar, balançar Deixa o ritmo te levar Vem dançar, balançar E todo mundo vai cantar Todo dia é carnaval Na festa da praia No samba de roda Na noite de lua A gente não se causa De ser criança E a gente canta E a gente dança E a gente brinca Na festa da praia Vem dançar Balançar Deixa o ritmo te levar Vem dançar Balançar E todo mundo vai cantar Bambam dançar Bambam danrée Bambam danécole La festa da praia Bambam dançar Na festa da praia Claudio Eu mexo um bumbu, eu quero mexer Todo dia, toda hora eu mexo sem parar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar E isso é muito bem o que precisa fazer Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar Eu sou muito bom e eu só penso em dançar